Olá, bom dia pra você. O Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, já começou. Professores ligados às PROM Sindical fizeram um protesto em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas para pedir suspensão da liminar que impede a greve dos educadores. Quem traz as informações é o repórter Juscelio Paiva. Bom dia, Juscelio. Olá, bom dia. Foi isso mesmo. Um grupo de pelo menos 80 educadores aqui da capital e também do interior do estado se concentraram com faixas, apitos e cartazes aqui na frente do Tribunal de Justiça do Amazonas na área do Aleixo, zona centro-sul de Manaus. O objetivo deles é pedir a suspensão da liminar que pedia aí a suspensão imediata da greve dos educadores aqui na capital. Essa liminar, ela foi expedida na última sexta-feira pela desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes. Então, os educadores que fizeram essa manifestação na manhã desta terça-feira, eles estão ligados aí ao sindicato dos professores e pedagogos aqui de Manaus, o ASPROM Sindical. Inclusive, nós conversamos com o presidente do ASPROM Sindical e ele comentou que amanhã já está marcada para as 7 horas da manhã mais uma manifestação geral lá na frente da sede do governo na área da Compensa, na zona oeste aqui da cidade. A greve, ela é por tempo indeterminado. Essa greve, ela só terminará quando o governador se dignar a receber o comando de greve e a diretoria do ASPROM Sindical para fazer a apresentação de uma contraproposta digna, decente, para a categoria. Enquanto isso não acontecer, não adianta o governador ficar dizendo que negocia com o Sinteã, porque qualquer acordo que for feito com o Sinteã não será respeitado, porque a categoria não acredita nesse sindicato. Esse sindicato não representa mais os trabalhadores da educação do Amazonas. Além dessa paralisação aqui na frente do Tribunal de Justiça do Amazonas, outros atos grevistas também ocorrem ao longo desta terça-feira aqui na capital. Nós vamos continuar acompanhando em mais detalhes daqui a pouquinho na programação do Agora, a partir das 10h30 da manhã e a cobertura completa às 6h20 da noite no Jornal em Tempo. Juscelio Paiva para o Boletim Tempo. Em Parintins, professores fazem assembleia e decidem manter a greve por tempo indeterminado. O repórter Tadeu de Souza tem os detalhes. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Nós estamos acompanhando o movimento paredista dos professores da rede estadual de ensino, a greve dos professores. Não tem nenhuma escola estadual funcionando aqui em Parintins. Há uma preocupação muito grande dos pais, das crianças que estudam por conta dessa situação. Estão, inclusive, responsabilizando o governo do Estado, a Secretaria de Educação do Estado, acerca dessa situação que vem se agravando. Ontem à tarde, os professores da rede estadual de ensino realizaram uma assembleia na sede da delegacia do CITEAM, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas. A professora Keila Nogueira, que é do comando de greve, conversou conosco. Nós definimos que a greve continua. Com a vinda do governador a Parintins, na última sexta-feira, ele não se dispôs a dialogar, ele não se dispôs a nos ouvir. Então, a greve vai continuar. A partir de hoje, já uma greve instalada pelo CITEAM, uma greve legalizada. A greve continua. Priscila, os professores estão mobilizados. A movimentação desta terça-feira começou cedo, às 6h30 da manhã, com atos públicos nas ruas, em frente às escolas, aqui na ilha Tupinabarana. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. E a Prefeitura lançou, na tarde desta segunda-feira, mais uma etapa do residencial Manauara. 500 apartamentos vão ser construídos no Santa Eteovina, na zona norte da capital. Os novos apartamentos serão construídos neste terreno, na rua Pachiuba. Oficialmente, a obra começou nesta segunda, com o lançamento da pedra fundamental pelo prefeito Arthur Neto. É um projeto que está crescendo muito e as perspectivas são muito boas. Nós queremos avançar porque o déficit de habitação é enorme. Se a gente for falar a verdade, mais de 100 mil unidades. A gente não tem como fazer tudo isso, mas não resolve a gente não fazer nada. Resolve a gente dizer, tem um déficit, um déficit que eu não posso cobrir, mas dizer que nós estamos fazendo tudo, mais até do que todo mundo que governou antes, juntos. Os novos apartamentos são iguais aos do residencial Manauara 1, que também fica no Santa Eteovina. Terão 50 metros quadrados, sala, dois quartos, cozinha e banheiro social. A escolha das famílias que vão ser beneficiadas ficará a cargo da prefeitura. Eles só vão pagar 10% dessa unidade habitacional, que gira em torno de 80 a 200 reais, dependendo da renda da pessoa que será contemplada. A primeira etapa do residencial Manauara 2 vai custar 48 milhões de reais. O dinheiro será financiado pelo governo federal. A prefeitura entra com 7 milhões de reais. A previsão é que essa etapa seja entregue à população em setembro de 2019. Uma nova etapa do Manauara 2 deve ser construída ainda este ano, com mais 500 unidades habitacionais aqui mesmo neste terreno. E a partir deste fim de semana, o consumidor vai pagar quase 3% mais caro no preço dos remédios. Isso porque mais de 10 mil tipos de medicamentos devem sofrer reajuste. A mesa da dona Josefa parece a prateleira de uma drogaria. 11 medicamentos. É tanto remédio que ela precisa organizar tudo no despertador. Foi feita uma escala e todo o horário, quando chega na hora do remédio, toca o alarme. Aí eles já sabem. Eles dizem, olha, o remédio, se eu não estiver perto, o filho, o neto, se eu vou, qual é o remédio? Aí já sabe, eu digo, eu já sei de cor, né? Com 75 anos, ela tem problema no coração e ainda sofre de tireóide e trombose. Só esse remédio para fazer o sangue circular custa mais de 200 reais só uma caixa. A média de gasto ultrapassa os mil reais por mês. Tinha o meu esposo, mas quando fiquei viúva ficou mais difícil. E com aposentadoria, porque se aposentar, tira todas as vantagens. Então fica só com o salário simples, né? Então os filhos me dão o maior apoio. Mas se já estava pesado no bolso, vai ficar ainda mais caro, dona Josefa. É que a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos aprovou um reajuste anual de 2,43%, mas que pode chegar até 2,84%. Com o reajuste, cerca de 13 mil tipos de medicamentos devem ficar mais caros. E os novos valores já começam a ser cobrados a partir deste sábado. Ano passado nós tivemos em torno de 4,95% e o ano anterior em 12,5%. Acreditamos sim que a indústria pode não repassar para algumas categorias, como é o caso dos genéricos. Pode ser que a indústria não repasse para o genérico esse aumento, justamente para amenizar o bolso dessa população, principalmente que são idosos, que vivem de aposentadoria. Vai pesar no bolso dos consumidores, como a dona Josefa, que não vivem sem os remédios. Ou melhor, precisam deles para viver. Vai ficar mais difícil, né? Mas, infelizmente, nós temos que fazer essa adequação, né? Quer dizer, ou você compra ou você já pode se preparar para ir mais cedo, para perto de Deus, né? Mas existe alguma maneira de comprar os remédios com preços mais em conta? Os economistas indicam principalmente os genéricos. São esses produtos com a taja amarela. A saída é você sair do medicamento de marca e procurar o genérico, porque ele tem o mesmo princípio ativo e, muitas vezes, ele tem até mais de 50% de desconto. Olha, e depois de muita discussão, a piscina dos Jogos Olímpicos Rio 2016 começa a ser instalada em Manaus em maio. A previsão é que, em agosto, o novo parque aquático seja inaugurado. A estrutura para receber a piscina dos Jogos Olímpicos já está pronta e custou caro, muito caro, 6 milhões de reais. Esse dinheiro todo veio de um financiamento do governo federal. O alto investimento vai beneficiar 450 atletas federados e algumas outras pessoas que fazem natação na Vila Olímpica. Mas, segundo o presidente da Federação de Desportos Aquáticos, não é uma piscina tão cara que vai melhorar o desenvolvimento de nossos atletas. A piscina não vai fazer ninguém campeão, mas é uma piscina altamente tecnologia da própria Mirta Poo, né? Ela é montada com painéis de aço inox, com revestimento em PVC e isso aí também vai facilitar muito a economia do custo da manutenção. Além da piscina, Manaus recebeu 12 mesas de tênis usadas nos Jogos do Rio de 2016 e equipamentos de luta olímpica. Mas eles só poderão ser usados quando o ginásio poliesportivo for reformado, o que vai custar mais 4 milhões para os cofres do governo do estado. É muito gratificante, pois não estava nem previsto que esse legado chegasse ao Amazonas. E agora nós temos, já em Manaus, também o legado do tênis de mesa e da luta olímpica por determinação do governador amazonino. É isso mesmo. São pelo menos 10 milhões de reais em investimentos apenas no esporte. O governo, que tem reclamado da crise, priorizou a revitalização da Vila Olímpica, que tem 28 anos de história e está abandonada. E agora a gente fala de futebol feminino. 3B e Gurupi de Tocantins se enfrentaram ontem na Arena da Amazônia. O time da casa venceu por 4 a 0 e garantiu vaga para a fase de grupos da Série B do Brasileiro Feminino. O sonho da equipe é se classificar para a elite do futebol nacional em 2019. Sem uma das principais jogadoras, o 3B entrou em campo com uma faixa em homenagem à meia atacante Paloma. A capitã da seleção chilena teve problemas na transferência da Federação do Chile para a do Brasil. Mas nada que atrapalhasse o desempenho da equipe amazonense, que começou a partida com pressão em cima do Gurupi de Tocantins. Aos 11 minutos, a atacante Sirlane teve a primeira grande chance. Ficou cara a cara com o gol, mas perdeu. Depois disso, o 3B dominou o primeiro tempo praticamente inteiro, com boas atuações de Maiar e Luana e jogadas de tirar o fôlego, como este chapéu da lateral esquerda, Fátima. A equipe do Tocantins até tentou criar algumas jogadas, mas quase não conseguia chegar no gol do time adversário. A rede só balançou nos primeiros minutos do segundo tempo. Depois do escanteio, a experiente zagueira Tânia Maranhão mandou a bola para dentro. A camisa 10 Luana fez mais dois para a equipe amazonense. No fim da partida, Maiara completou a goleada de 4 a 0. A vitória garantiu vaga para a primeira fase da Série B do Brasileirão Feminino. 16 equipes devem ser divididas em dois grupos de oito times cada. As duas melhores equipes de cada grupo devem avançar para a próxima fase. A gente sabia da dificuldade do jogo, a gente sabe da responsabilidade, sabe que era um jogo único, né? Então a vitória era muito importante para a gente e graças a Deus a gente foi abençoado com a vitória. A lateral esquerda do Gurupi reconheceu as falhas do time, mas disse estar satisfeita com a atuação da equipe jogando fora de casa. A gente teve pouca preparação, acho que foi duas semanas, se eu não me engano. O elenco formado mesmo todo só foi no sábado, no último treino. Então a gente não tinha muito treinamento, não igual elas também, mas os últimos minutos ali, dos 30 para trás, faltou perna. Muita perna no meio de campo abriu muito, mas valeu. Já a camisa 10 do time da casa, destaque da partida com dois gols, comemorou a vitória. Vai ter tempo de trabalhar, a gente teve pouco tempo e a equipe foi montada às pressas e eu acho que agora tem tudo para dar certo. E a hora que a equipe se encaixar, se Deus quiser, a gente vai conseguir a classificação possível para a Série A. O 3B estreia na próxima fase da competição no dia 25 de abril. Olha, você que está acompanhando a TV em Tempo, não desliga a sua TV, porque daqui a pouquinho às 10h50 tem o programa agora. E a Márcia Lasmar já está no estúdio, conta para a gente os destaques. Bom dia, Márcia, estou de volta, ontem eu não estava muito bem, mas hoje a gente já está de volta aos trabalhos. É, bom dia, Priscila, está tudo bem, né? Tudo tranquilo. Graças a Deus. Um ótimo dia para você que está acompanhando o nosso Boletim em Tempo de hoje. A gente vai trazer no programa da comunidade, a Polícia Federal deflagrou a Operação Lei de Italião, que cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão em Humaitá. Essa operação que começou a partir de uma fraude, um financiamento agrícola, né? A gente vai trazer para você aí que a Polícia Federal bateu as portas de secretários, prefeitos e vice-prefeitos de Humaitá. E a operação tem duas frentes. Primeiro, tráfico de drogas e corrupção. É, lembra daquela confusão que aconteceu em outubro do ano passado, onde garimpeiros acabaram ateando fogo em prédios do ICMBio e do Ibama, depois de uma operação também da Polícia Federal, a Operação Ouro Fino? A partir daí foi deflagrada essa Operação Lei de Italião e a polícia vai apresentar o balanço dessas prisões e apreensões. A gente também vai trazer para você que uma organização criminosa especializada em roubos e adulterações de veículos foi presa na manhã de hoje. Com o bando, foram recuperados três carros roubados. Olha só que boa notícia para essas pessoas que foram vítimas. Mas eles estavam aí com os chassis adulterados, alterados. A gente também vai trazer no nosso programa de hoje informações de uma unidade básica de saúde que vai atualizar dados e dizer quais são essas providências que estão sendo tomadas pelo município para evitar um surto do sarampo. 45 casos, 4 casos já foram confirmados e outros 27 estão sob investigação. Isso quer dizer que desses 27 que estão sob investigação, ou seja, os exames estão sob análise na Fundação Oswaldo Cruz, pode haver mais algum caso de sarampo. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, às 10h50. Priscila. Obrigada, Márcia. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário. Até lá. Márcia. 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 Márcia.